Nesse vídeo eu vim falar aqui um pouquinho sobre o que é esse tal famoso secreto, oculto, terceiro olho. Eu vim aqui meio que brincar com isso porque, há um tempo atrás, eu fiz um vídeo aqui pro canal sobre como ativar e abrir o terceiro olho, bem como eu fiz outros vídeos de como jamais, por que jamais abrir o terceiro olho, os sinais que seu terceiro olho tava abrindo. E eu percebi uma leva de pessoas, principalmente adolescentes, extremamente perdidos e fantasiando sobre questões do terceiro olho e eu senti, assim, uma certa preocupação em relação a isso. Então eu vim aqui trazer mais informação e eu espero que você esteja aqui pra realmente receber essa informação porque muitas vezes a gente só procura a desgraça, né? Só aquilo que realmente vai alimentar as suas crenças e não realmente procura o conhecimento. Então com esse vídeo eu espero desmistificar o que é esse tal terceiro olho. Bom, e antes da gente começar, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, dar um like aqui nesse vídeo, bem como acionar esse sininho que tem aqui pra você receber notificações de vídeos novos sempre que ele acontece. Porque se você não acionar, o YouTube não te avisa e aí você esquece de mim, ok? Vou deixar também aqui o link dos meus cursos e eventos gratuitos e materiais também que eu disponibilizo nesse site. Bom, como eu falei no começo do vídeo, eu vim aqui trazer informações através do meu conhecimento, que não é único. Existem muitos outros conhecimentos relacionados com o terceiro olho, mas eu vim aqui tentar de uma forma simples explicar. O terceiro olho nada mais é do que o nosso sexto chakra. E também é um centro energético. Eu não vou entrar muito profundamente em chakras aqui. Se você quiser que eu fale sobre chakras, deixa aqui nos comentários. Mas eu convido você a fazer uma busca mais profunda pra estudar sobre os chakras antes de querer ficar abrindo o terceiro olho e tudo mais, porque é muito importante você entender que a energia, ela vem de baixo pra cima. Então, pra gente trabalhar bem esse terceiro olho, a gente precisa ter trabalhado também bem os outros chakras ou estar trabalhando todos eles em conjunto, pra que esse chakra, ele se abra muito mais amoroso, muito mais leve pra você, ok? Então, esse chakra aqui, ele corresponde a essa região aqui do nosso centro aqui, da nossa testa, entre as nossas sobrancelhas. Ela tá conectada, né, com a nossa hipófise, mas também o terceiro olho é também conectado com a pineal, que é uma glândula que tá dentro do nosso cérebro, que ela funciona como uma antena, como um radar. Os animais, eles também têm essa glândula dentro deles, e o golfinho, por exemplo, é o animal que tem a glândula pineal mais desenvolvida. Tanto que é por isso que eles utilizam ela realmente como antena, como um radar, que capta os campos eletromagnéticos, os campos energéticos em volta, pra poder se guiar na natureza. Então, a glândula pineal nada mais é do que essa antena, esse radar, que capta o campo eletromagnético das coisas, das coisas tanto materiais como as coisas sutis. Então, é por isso que muitas pessoas, às vezes, elas começam a desenvolver habilidades psíquicas quando elas começam a ativar a pineal, quando elas começam a ativar o terceiro olho, porque elas começam a sentir mais os campos energéticos, ok? Mas isso não quer dizer que todo mundo que trabalha a pineal vai ver espírito, por exemplo. Não tem nada a ver com isso, e também tem um pouco, mas são poucas pessoas que têm essa habilidade de captar muito mais os campos sutis. A glândula pineal, ela serve muito mais pra gente captar, por exemplo, as influências da Lua, que tem um campo eletromagnético muito forte aqui na Terra, que faz com que movimente as marés, as águas dos oceanos, dos rios, e automaticamente, se ela movimenta as águas fora, ela também movimenta as águas dentro da gente, porque nós somos compostos de praticamente 70% só de água. Então, se a Lua influencia com o campo eletromagnético dela as águas dos mares, dos oceanos, ela também vai mexer com as nossas águas internas. E aí, o que acontece? Se a gente não tá conectado com essa glândula pineal, com o nosso terceiro olho bem ativado, a gente não percebe essas influências da natureza, e a gente começa a entrar em conflito com isso. O que é o que o ser humano tá? Hoje em dia, a gente tá totalmente desconectado da natureza, não é verdade? A gente tá totalmente viciado nesse campo eletromagnético artificial do computador, do celular, videogame, sei lá, de tudo que é eletromagnético, até mesmo das luzes artificiais, dos materiais artificiais que a gente coloca na nossa casa, dos plásticos, tudo isso gera um campo energético eletromagnético que ele vai como se estivesse deixando a gente zonzo, perdido. A nossa pineal é como se fosse abelha, que a gente fala hoje em dia, que as abelhas estão praticamente com risco de extinção, porque como o mundo tá tão artificial hoje em dia, as abelhas quando elas chegam aqui na... eu vejo aqui na minha casa, sabe? Elas entram aqui, elas ficam desorientadas. Por quê? Porque muitas vezes tem muitas coisas aqui eletromagnéticas que fazem com que elas fiquem perdidas do que ela realmente ia fazer. Ela quer o quê? Ela quer colher mel da flor. Mas aí ela fica tão perdida, porque o campo eletromagnético das coisas artificiais é como se deixasse ela perdida, entendeu? Então ela tá indo lá em direção à flor. Aí de repente vem aqui, tem uma pessoa com um celular, e aí emana esse campo eletromagnético e ela fica... Ih, cadê? Perdi o campo eletromagnético da flor, sabe? Porque tudo tem energia. Então todos nós somos compostos de energias que vibram. Então todos nós temos esse campo eletromagnético. Então a pineal nada mais é do que esse radar, essa antena que nos conecta com a nossa natureza, com tudo que está ao nosso redor. Mas cada vez mais que a gente mora em lugares artificiais, a gente vai perdendo essa conexão. A gente fica que nem abelha, exatamente igual. É por isso que muitas pessoas estão sofrendo de angústia, ansiedade, depressão, porque elas estão muitas vezes dentro de ambientes completamente com baixa vibração e com eletromagnetismo muito alto, com alimentação pobre, alimentação processada, porque não é só fora, é dentro também. Tudo isso gera uma vibração. A gente está viciado em ficar com a vista dentro de uma caixinha de uma televisão, de um computador, de um celular, que vai fazendo com que a nossa pineal fique desorientada. Então a gente começa a perder essa sensibilidade de sentir as coisas, de sentir o meio. Então assim, o campo eletromagnético que a pessoa emana pra você, então por exemplo, vamos supor, porque uma pessoa que é mais sensitiva, que tem a pineal mais aberta, ela consegue sentir de longe se uma pessoa tá mal, um parente dela não tá legal, ou ela tem um pressentimento, ela tem uma visão sobre aquilo, porque ela está conectada com aquele campo vibracional daquela pessoa, e ela consegue, a pineal dela é como um radar, ela consegue acessar esses campos, certo? O trabalho de você enxergar campos mais sutis ou campos mais densos, porque é muito mais fácil você sentir o campo mais denso. Então você sentir, por exemplo, a água, a maré, a lua, você sentir as suas águas internas, a sua menstruação, por exemplo, ela também sofre influência da lua, porque são águas dentro de você, o seu sangue são águas dentro de você. Então quando você está conectado com o seu terceiro olho, com a sua sensibilidade, você está conectado mais com a natureza. Isso faz o quê? Que você fique mais consciente, mais desperto, e isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com você ter dons psíquicos. É claro que a pineal, ela também está ligada com isso, porque se você consegue acessar o campo vibracional, o campo energético e eletromagnético das outras pessoas, você consegue também acessar de outros planos. Mas tudo isso são trabalhos de você estudar sobre isso, de você aprofundar sobre isso, de você fazer exercício sobre isso. Por exemplo, no meu curso, eu ensino muito a abrir essa mediunidade através do terceiro olho, através das artes, porque eu senti que, para mim, eu sou médium, eu tenho o meu terceiro olho muito aberto desde criança, tive muitos problemas por causa disso, e fez com que eu fosse sutilizando essa energia até ver que eu conseguiria canalizar isso muito mais fácil, aumentando a minha vibração. Então isso faz com que, por eu ter esse meu terceiro olho extremamente aberto e sensível, eu não possa estar em ambientes de baixa vibração. pessoas, sei lá, usando álcool, usando drogas perto de mim, violência perto de mim, eu começo a entrar naquele campo vibracional e eu começo a sentir tudo isso no meu corpo. Entende? Eu começo a captar com a minha pineal e com todos os meus sentidos, aquela energia, o campo eletromagnético daquele local. Entende? Então isso é a parte ruim da pineal, mas isso não é ruim, porque a partir do momento que você está com ela mais aberta, você começa a observar os ambientes que você está e evitá-los. E é isso que a gente precisa estar mais em vibração para a gente estar mais conectado, porque se a gente está sentindo tudo isso, está abaixando a nossa vibração, a gente começa a ficar que nem abelha desorientada no meio da cidade. A gente perde a conexão com o nosso coração e a gente fica perdido. Aí a gente entra em depressão, a gente entra em ansiedade, a gente entra em vários desses processos modernos de hoje, essas doenças modernas de hoje, que realmente são uma falta de conexão com a nossa natureza. É claro que eu não vou generalizar, porque realmente são doenças que precisam de atenção e não é brincadeira, certo? Eu não estou falando isso de uma forma assim, ah, você está desconectada. Não é isso, não leve para isso, porque eu já tive processos depressivos, eu já tive, né, vivo trabalhando com ansiedade por causa de viver ainda num ambiente artificial. Então, eu tenho sempre que perceber como que está o meu ambiente para eu não entrar num processo de ansiedade, por exemplo. Então, por isso que eu utilizo as artes, por isso que eu sei como canalizar. Porque a partir do momento que você sabe o que faz você baixar a sua vibração e entrar numa frequência que vai te levar para uma depressão, que vai te levar para um processo ruim, ou que vai você enxergar coisas ruins e ficar mal e tudo mais, você, a partir do momento que você tem conhecimento com isso, você pode também sair disso, entende? E focar a sua energia para aquilo que realmente vai fazer elevar a sua vibração. Então, por isso que o meu trabalho é de elevar a vibração dos meus alunos, para poder acessar esse terceiro olho, a sua mediunidade com maior leveza. Porque é isso que nós precisamos, né? E é uma mediunidade de um lugar muito leve. Não é para você ficar vendo e brincando de ter poderes, e não é isso. É simplesmente para você aprender mais a se conectar com a sua real natureza. Então, é isso que é o trabalho do terceiro olho. É claro que, de novo, se você estiver passando por Ai, Tati, eu vejo coisas, eu passo mal, eu não quero mais ver, eu quero fechar meu terceiro olho. Talvez, o que é correto para você não é querer fechar o terceiro olho, é mudar o seu ambiente externo, né? Então, se você é uma pessoa que antes de dormir fica assistindo televisão e coisas de violência, fica jogando videogame, coisas de violência, principalmente antes de dormir, ou está num ambiente tóxico, num relacionamento tóxico, ou, sei lá, estando em situações que propiciam essa violência, você vai, consequentemente, se envolver com essa energia mais baixa e aí você vai acabar, se você for muito sensível, absorvendo e vendo ou sentindo coisas ruins que você, às vezes, acha que é seu, mas que, na verdade, você está captando aquele meio. O que você tem que fazer? Fechar o terceiro olho ou sair desse ambiente? Sair desse ambiente, certo? Então, se você aqui é adolescente ou mesmo adulto que está passando por um processo de querer, talvez, fechar o terceiro olho porque está tendo muito, sei lá, terrorismo noturno, está enxergando coisas, não está bem, né? E está querendo fechar desesperadamente porque está nesse lugar, assim, de, às vezes, estar num ambiente mais tóxico, num lugar que, sei lá, você está, sei lá, com a energia baixa ao seu redor e você não pode sair dele nesse momento, a dica que eu dou pra você, ao invés de querer fechar o terceiro olho, é você modificar dentro de você porque muitas vezes a vida está te mostrando que não é mais nesse ambiente que você tem que ficar ou que você tem que aprender a elevar a sua vibração nesse ambiente. Então, evite ficar, por exemplo, alimentando a violência, por exemplo, buscando filmes violentos para assistir, leitura de notícias violentas ou mesmo de videogames com coisas violentas, sabe esse tipo de questão? evitem, sabe, essas coisas porque é isso que vai alimentar você ficar com mais baixa vibração e busque elevar a sua vibração com meditação, com exercícios físicos, evitando drogas, álcool, alimentos extremamente processados, busque alimentos mais naturais. Então, tudo isso vai fazer com que eleve a sua vibração e que você saia da frequência de ficar, de repente, vendo coisas que você não gostaria de ver ou sentindo coisas ruins. Quanto mais você eleva a vibração e eu aprendi isso, certo? Então, por isso que eu estou falando aqui de um lugar onde eu também aprendi a elevar a minha vibração para morar na cidade que eu moro, né? Porque só de morar em São Paulo você tem que estar o tempo todo com a energia elevada para você não captar essa energia que tem nas grandes cidades. Você tem que estar sempre elevado. Eu sempre morei, às vezes, em bairros mais simples e que eram violentos. do lado da minha casa tinha um ponto de droga, sabe? E você tem que ficar trabalhando a sua energia. Então, nada é por acaso. Se você nasceu numa família que é assim, disfuncional ou se você mora num lugar, tudo é um teste para ver o quanto você consegue elevar a sua vibração para poder ser a flor de lótus no meio da lama, sabe? Buscando a luz. Você é a luz de onde você está. Então, é claro que se você é muito jovem, por exemplo, crianças e você é mãe e você está preocupada que o seu filho está com o terceiro olho muito aberto, está se sentindo demais, está tendo pesadelos e coisas do tipo, observe o ambiente que você está dando para o seu filho. Ele é um ambiente saudável? Ele é um ambiente que está trazendo afeto e amor para ele? Está tendo muita briga? Como que é a escola dele? Como que ele está se relacionando? Porque tudo isso, porque assim, toda criança é sensível, é intuitiva. E ela só vai desenvolver distúrbios quando ela estiver num ambiente tóxico. Vai enxergar coisas ruins, vai ter pesadelos e tudo mais. Agora, quando ela está bem, tá? Quando ela está bem, o ambiente está bem, a intuição dela vai desenvolvendo automaticamente conectada com o coração dela. sabe? Ela vai enxergar uma coisa ou outra, ela vai captar a energia do outro, mas ela vai captar o bem. Às vezes, a gente expõe os nossos filhos, né? Então, você fala assim, não, mas o meu ambiente não é tóxico, Tati. Ai, me senti agredida porque você falou isso. Eu e meu marido, a gente trata super bem, ou se não, eu e minha esposa, sei lá. Observe os ambientes que você está expondo os seus filhos. Às vezes, não são vocês. Às vezes, é a escola, às vezes, é um tio que tem problemas com droga, por exemplo, ou com bebida e que você expõe o seu filho. Os avós, o ambiente deles, sabe? Tudo isso é importante você observar e preservar cada vez as nossas crianças, ok? E se você é criança e puder pedir ajuda, faça terapia, também vai ajudar você a trabalhar essas questões e assim você, cada vez mais, abrir esse terceiro olho com suavidade, sem pressa, sem querer ter dons psíquicos, nada disso, porque isso não é assim que funciona, ok? Não tem nada a ver com isso, tem a ver, como eu falei, mas aí, isso é uma questão de você realmente trabalhar mais profundo e só vale a pena quando você já trabalhou os seus traumas, pra você nunca usar esses poderes ou essa percepção do campo energético das outras pessoas pra manipular elas, porque esse é um grande processo de muitos seres médiums que aparecem por aí, e que tem essa sensibilidade muito aberta, mas que muitas vezes não trabalhou outras questões dentro deles e acaba usando isso pra manipular as pessoas, pra machucar, pra enganar as pessoas, ok? Então é isso, espero que vocês tenham entendido um pouco mais e que parem com essa coisa de ficar com tanto medo desse assunto, tirem as crenças limitantes e religiosas relacionadas com isso, isso é natural e inerente do ser humano, sabe? Todos nós somos intuitivos e você trabalhar a glândula pineal pra ativar ela e deixá-la mais fortalecida é muito bom, mas deixe que você esteja num ambiente tranquilo e que você saiba e tenha discernimento pra elevar sua vibração pra que você não fique mal, ok? Então é isso, se você quiser outros vídeos sobre esse tema, deixe aqui, coloque sugestões aqui embaixo e até o próximo, gratidão! Tchau! 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 Tchau!